Voltamos com Horizonte Debate, hoje conversando sobre os problemas e benefícios que o mundo digital pode trazer para a vida das pessoas. Tem aqui a participação da Goretti Paiva. Bom tema para o debate, principalmente porque não há como negar que as redes sociais e as novas tecnologias permeiam nossas vidas. Bom, Eliana, o Papa Francisco vai dizer que a igreja tem que ser uma igreja em saída, uma igreja missionária que vai ao encontro do mundo. Ou seja, ser é ser sempre com os outros. Então, às vezes ele vê o fato de que a comunicação, ao invés de trazer a verdade, ela acaba, vamos dizer assim, legitimando o mundo que aí está. Então, a cultura do encontro traz sempre novidade na vida das pessoas. Não sei se a senhora quer comentar um pouquinho. É necessário que as pessoas se encontrem aqui ou podem se encontrar também na internet? Ou seja, ele chega a dizer que não há uma rede mundial de computadores. Existe uma rede mundial de pessoas. É isso. Sim, sem dúvida. Eu sou muito fã do Papa Francisco. Acho que ele trouxe uma informalidade muito grande para a igreja e uma possibilidade de humanização muito grande, como não se via há bastante tempo. Eu acho que essa cultura do encontro, pelo que eu posso entender, é isso de você estar perto. Se você puder, por exemplo, conversar com alguém, isso às vezes em filmes que eu já vi, tem muito isso. As pessoas estão numa mesma sala e ao invés de procurar o outro para conversar, ela manda uma mensagem, ou então chegar, por exemplo, ao extremo, como a gente viu naquele filme Ela, que é um filme interessantíssimo, em que o rapaz se apaixona pela máquina, porque a máquina também pode satisfazer tudo que a gente deseja. Ela não tem desejos pessoais, assim, no sentido de que ela vai se contrapor a nós ou vai gostar de uma outra pessoa mais do que de nós. Então, eu acho que é, às vezes, mais fácil essa comunicação. O encontro, eu acho que sempre prevalecerá. Mas a gente tem que pensar que o e-mail também, ou que as redes sociais, favorecem também o encontro. Quer dizer, eu não quero ser contra isso, porque, a não ser que seja exclusivo, como eu já falei antes, eu acho que é uma forma também de conseguir se comunicar com mais gente, né? E, principalmente, na terceira idade, eu acho que, às vezes, as pessoas têm mais dificuldade de sair de casa, têm mais dificuldade de conviver presencialmente, a internet tem, as redes sociais têm um valor muito grande, né? Eu só falo na terceira idade, eu me lembro de uma grande amiga, ela saberá. Quase 80 anos, um dia ela disse para mim assim, Padre Márcio, meu mundo digital está bombando. Pois é, é isso mesmo, a pessoa tem que procurar se atualizar e viver aquilo que ela pode, né? Não é só nesse exemplo de ter uma sala enorme e eu me comunicar com o outro pelo e-mail, né? E o outro está lá, eu poderia chegar e falar alguma coisa, dar um abraço, né? Ainda não se manda beijo labial pela internet, é diferente, mas eu acho que uma coisa não significa que a outra não possa. Os lábios assim, olha que a pessoa abre e faz uma... É, tem um smack, né? Que é a onomatopeia, né? Mas tudo bem, eu acho que podendo ter a presença, ótimo, mas se não puder, favorece também você conviver com mais gente, né? E isso até pode trazer a presença. É, da mesma forma. Quantos casamentos a gente vê que começaram assim, né? Por um encontro da internet e depois chegaram a se efetuar mesmo, né? E pessoas que estão juntas e... Quer dizer, tudo que acho que favorece o ser humano no sentido dele encontrar o outro é válido. E na verdade o Papa Francisco tem uma preocupação muito grande com aqueles que são os excluídos do mundo contemporâneo, entendeu? Promover o encontro. Por exemplo, a sociedade de consumo, sociedade pós-capitalista, ela não está nem interessada no terceiro, quarto e no quinto mundo mesmo, não, né? Então a comunicação poderia favorecer o encontro entre as pessoas, entre as diferenças e o respeito mútuo. Bom, Goretti, obrigado pela participação. Fraterno abraço. A Isa Carlina diz assim, a vida nos impõe limites em tudo. Comeu demais? Passa mal. Só o demais? É o mesmo caso. Internet aproxima as pessoas. A gente se comunica, troca ideias com pessoas que raramente encontramos. Mas tem de ficar atento quanto as pessoas do mal, que ficam na espreita para se dar bem. É preciso não se expor e usar com moderação. Fabrício, você acha que as pessoas se expõem demais na rede? É, a privacidade é um problema sério. Acredito que a partir do momento que você aceita o risco, às vezes de forma inconsciente, na verdade, de colocar alguma coisa ali, você está sujeito a isso. É claro que numa conversa pessoalmente, se você está conversando diretamente com uma pessoa, você vai supor que aquela conversa vai ser privada. E você pode transpor isso para a internet também. Num comportamento mais reservado, ok, apesar que essa informação não é completamente privada, mas pressupõe ali sim uma privacidade um pouco maior. Mas a partir do momento que, se eu gritar aqui, que eu faço alguma coisa, quando você posta no seu Facebook alguma mensagem ou alguma foto, você está gritando uma informação que pode ser usada de forma... Agora, você acha que as pessoas, em geral, têm maturidade para isso, para não se exporem demais? Ou como adquirir essa bendita maturidade? Eu acho que não tem, eu acho que não tem, e justamente um ponto que a Raquel levantou mais cedo, sobre a glamourização desse... de compartilhar, de ter mais seguidores, de ter pessoas olhando para mim, do ego, né? Porque às vezes as pessoas se expõem e depois choram leite derramado, né? Bom, Raquel, nessa mesma perspectiva, você acha que há um narcisismo nesse mundo virtual? Olha, eu acho que as pessoas estão descobrindo que elas podem ser reconhecidas e ter uma audiência, e isso, essa espetacularização da rotina tem mexido muito com todo mundo. Então, você encontra vários canais no Instagram, por exemplo, das pessoas mostrando, olha, pintei a minha unha de rosa, e olha o que eu estou comendo, e as pessoas curtem aquilo e acompanham aquilo e fazem parte da rotina dela. Tudo bem, isso foi a linha editorial que a pessoa seguiu para ela, né? Ela começou a seguir aquele perfil porque ela queria. É complicado isso, né? É um julgamento de valor, porque se aquilo está sendo publicado e tem pessoas seguindo, é de interesse de alguém, no fundo. Mas, às vezes, eu me confundo, assim, com o que é privacidade nesse termo. A pessoa está colocando ali. Não sei se é essa falta de maturidade ou se, às vezes, elas sempre quiseram fazer isso. E só queria comentar também que essa questão de privacidade, ela tem essa questão da consciência, do eu publico, e também tem uma coisa que a gente nem pensa, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, se conecta numa rede Wi-Fi, de um shopping, isso tudo, a gente está num mundo muito frágil e não há mais como você saber onde há ou não privacidade. Agora, as empresas, por exemplo, têm acesso a dados pessoais de seus funcionários? Depende, né? A gente, o Facebook, por exemplo, ele é muito criticado pelo termo de uso dele, que expõe muito o usuário, que o usuário, ele vira uma peça de campanha ali o tempo todo, é bombardeado por campanha, mas eu acho que eu nem sou a melhor pessoa para falar de dados. Sim, sim, pois não, Fabrício. Não sei nem por onde começar, porque só esse tema da questão da privacidade na internet é um tema muito complexo, mas... O que você quer dizer quando você fala complexo? Porque eu estou entendendo uma coisa, eu quero ver se é a mesma coisa. É complexo no sentido de existe muita informação que as pessoas não têm ciência que aquilo acontece e existe. Existem grandes empresas que fazem de tudo para não aparecer, inclusive, que trabalham exclusivamente com coletar e vender informações pessoais. Então, mesmo que você, às vezes, não coloque todos os seus dados em um determinado site, a partir do momento que você está usando, navegando em vários sites, mas do mesmo computador, do mesmo navegador, aquela informação pode ser agregada, na verdade, ela é agregada e ela é armazenada no banco de dados e ela vai sendo cada vez mais alimentada. E essa informação é vendida. Então, quando eu falo que a privacidade não existe, porque mesmo que você ativamente não coloque as suas informações completas em um site, aquilo vai ser agregado e vai ser utilizado. Normalmente, para uma coisa bacana. Marketing, por exemplo, nem sempre é uma coisa ruim. Se a gente não tivesse opções, se a gente não tivesse o marketing, a gente não saberia o que é melhor. Eu sou uma pessoa recém-casada. Quando eu fui no supermercado comprar um sabão em pó, eu não sei qual é o melhor, eu não sei avaliar um sabão em pó. O marketing fez aquilo. Essa informação que é coletada de forma ubíqua, ela é utilizada principalmente para a marketing, mas ela pode ser utilizada por um ponto negativo. Mas veja bem o dado. Olha, eu estou em uma página, em um jornal. Há um dado momento que aparece um link ali de um determinado produto. Eu cliquei naquele link, olhei os produtos que não quero. Olha, amanhã no meu mesmo computador, quando eu abro aquela página, já vem lá no topo da página, sabe, oferecendo os produtos daquele link e continua vindo e continua vindo. Isso é uma invasão tremenda. É isso que eu falo, é que a privacidade não existe. Existe, aí entraria talvez num parco muito tecnológico, mas existe cookies que armazenam a sua informação através dos sites que você acessa. Bom, nosso programa está indo para o final. Eu queria ouvir aqui um conselho de uma psicanalista, mãe, figura feminina. Olha, diante desse mundo da tecnologia, às vezes frio, diante dos riscos e perigos, se você pudesse dizer, dá um conselho de mãe, de mulher, o que você falaria? Eu acho que tem que saber usar. Nós não vamos voltar atrás, nós temos que ir sempre para frente. As técnicas cada vez vão se desenvolver mais e a gente tem que saber usar com discernimento. Aproveitar o que tem de bom, cortar o que for excessivo ou o que for abusivo e aproveitar para nos tornar pessoas humanas melhores, seres humanos melhores. Eu acho que isso é imprescindível. A senhora acha que as próximas gerações estarão mais bem preparadas do que nós? Eu acredito que sim, gostaria muito que sim, porque eu acho que nós temos, apesar de todos os riscos, de todos os problemas, eu acho que nós temos uma vocação muito grande para o progresso. Para o progresso, assim, não só tecnológico, mas também pessoal. Porque hoje nós já temos conquistas muito maiores do que tinham os homens de épocas anteriores. Então, eu acredito que o mundo marche para alguma coisa boa. E quero acreditar nisso e a gente trabalha para isso. Inclusive, a psicanálise, ela não oferece a felicidade, mas ela oferece a possibilidade de a gente operacionalizar a vida, no sentido de viver melhor, viver mais a própria verdade de cada um, a própria escolha de cada um, um relacionamento mais genuíno entre as pessoas. Ok, Eliana, como é bom ouvir a senhora. Então, gente, obrigado pela participação. Foi um programa muito agradável de conduzir e voltem outras vezes. Obrigada. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br barra Horizonte Debate. Também estamos nas redes sociais, facebook.com barra Horizonte Debate TV e twitter.com barra Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí